E aí galerinha, beleza? Lorde Brian de volta com The Isle e de volta na pele aqui do Conan, o Diablo Seratops herói, guerreiro! E no episódio passado, a gente terminou sobrevivendo a diversos ataques, perdemos um companheiro, e aí eu amanheci e encontrei esse filhotinho que fazia parte do meu grupo, então só estou eu e ele aqui, ele é até bem parecido comigo, parece o meu filho, e vamos tentar escoltar o filhotinho de Diablo para junto do resto do bando que se separou, estão lá na frente, uma viagem perigosa E vamos ver se eu consigo fazer essa trajetória e levar ele de volta para a família Campo aberto é sempre perigoso atravessar, ainda mais quando tem um filhotinho fazendo isso E até aqui tudo bem, a travessia está indo direitinha, o filhotinho tem um passo bem mais lento, o adulto, no caso eu, estou tendo que segurar a minha passada para acompanhar o filhotinho E torcendo para que nenhum carnívoro apareça e encontre a gente atravessando, pois seria muito difícil garantir a sobrevivência do filhotinho Mas os deuses estão cooperando, e o filhotinho e eu já avançamos bastante, e já estamos nos aproximando do resto da manada Olha ali, os nomes já em andamento, já dá para ver eles se deslocando, é sinal que eles estão perto E vamos lá com esse filhotinho, entregá-lo aos cuidados de todos, não só do meu Olha aí, mais um filhotinho, agora estou cuidando de dois, meu Deus, será que não tem adulto aqui? Dois filhotinhos Opa, e olha aí que legal, que interessante Na verdade o bando do diabo, o ceratops, se misturou com uma manada de triceratops, que é um animal bem maior e bem mais forte E o regulamento aqui do realismo permite, desde que a gente mantenha os grupos meio separados, assim, não fique uma interação total Dá para andar do lado, dá para passar bem perto, dá até para acompanhar, mas também não vamos ficar deitando um do ladinho do outro, coisas desse tipo Então eu vou tentar me manter um pouquinho afastado só E aí a gente forma um grupo, olha ali atrás já, vou avisar todo mundo O Carnotauro ali, espreitando, olha ali Ele já achou a gente Vou deixar bem claro para ele, que eu já vi ele também Olha aí, o diabo aqui já veio me acompanhar Vou chamar a atenção de todo mundo Olha, o Trike chegou Olha o tamanho do chifre do Trike Eu acho que o Trike deve praticamente matar o Carnotauro com uma É muito poderoso E é por isso que eu não gosto de jogar no Trike Prefiro muito mais o diabo ceratops Que é mais emoção, mais ação Já vem o Carnotauro, ousado Olha aí, o Trike já me intimidou Vamos estudar a situação aqui Vamos primeiro ver se é só um Carnotauro Vamos ver se vão chegar mais Olha aí, mais Carnotauro, hein Já são dois Olha ali, mais um ali, vindo ali por dentro da moita Eles estão cercando a gente O Carnotauro com estratégia Estratégia de um distrai o outro bem por trás Mas eu já achei E a galera aqui, responsável pela patrulha Já está em ação aqui A gente está tentando guardar aqui Proteger os filhotes Bloquear a passagem Vamos lá, vamos, vamos, vamos Vamos Aproveitou, eles deram uma afastada Vamos descer aqui Vamos em direção à água Olha aí, o filhotinho que me acompanhou a viagem inteira Olha aí Está aqui comigo Praticamente igual a mim Parece meu filho Se bobear é, hein Talvez seja meu filho Está muito parecido Filho de Conan Coninha O Coninho Conanzinho E vamos lá, descendo aqui Olha aí, chegamos na beira do rio Quem está com sede agora vai conseguir beber É um lugar bem bonito Tem uma árvore caída que atravessa o rio Formando uma ponte Um túnel O rio vem descendo a montanha Passa por esse paredão de pedra Olha ali a árvore caída Que legal Lugar muito lindo do cenário E as duas manadas Tanto de Triceratops Quanto de Diablo Ceratops Resolveu descansar por aqui Que é uma região meio protegida Terreno íngreme Terreno íngreme Poucas passagens Dá para formar uma defesa boa aqui O barulho de Carnotauri Chegaram os Carnotauri Vamos ver o que vai acontecer Daqui para frente Está se desenhando Cenas interessantes Vou deitar aqui Lá na frente está o resto da manada Vou ficar aqui um pouco mais afastado Não quero ficar coladinho nos strikes Mesmo porque eu sou o Conan E eu mesmo Cuido da minha própria defesa Olha aí Prestando atenção em tudo Tem Carnotauro na área Eu já ouvi barulho Eles já acharam a gente Eles sabem onde a gente está Então provavelmente Logo logo Veremos Olha ali eles descendo Olha os Carnotauri chegando Vamos se juntar Hora de se juntar Proteger os filhotinhos Os strikes estão lá na frente Vou ficar aqui um pouco mais atrás Fazendo uma segunda contenção Mas tem o outro lado Eles podem vir do outro lado também Bom que tem uma moita de comida Bem ali E a situação começa a ficar Um pouco mais tensa Nada que o Conan Não esteja acostumado Olha ali o Carnotauro Atacando ali do outro lado Vamos rápido Vaza amigo Vaza hein Olha o filhotinho ali Que perigo cara Nossa Podia ter matado esse filhotinho Muito fácil Olha o filhotinho até travou Bora, bora Olha o pedrado hein Pronto Pronto O filhotinho passou Então agora a gente tem que tomar conta De duas entradas A gente está Num estreito de pedra Uma entrada e uma saída Eles podem vir dos dois lados Então Assim, é meio fácil Defender Um lugar bem perigoso Para o Carnotauro Atacar Terreno de ringue Dá para quebrar a pata Mas eles estão em todos os lados Eles estão Se espalhando Olha ali Passaram Tem três ali embaixo Olha aí Mais um aqui Tensão total Olha ali Um vindo ali Estou de olho Dois parentes Convivendo Que é o Triceratopsídeo Diabloseratopsídeo Ambos ceratopsídeos Dois parentes uma falsa calma porque na verdade os carnotauros ainda estão ali embaixo escondidos talvez eles estejam se reorganizando, traçando algum plano e a gente está com muito filhotinho aí, vulnerável olha ali eles um episódio gravado em terreno íngreme, terreno difícil perigoso ali tem uma plataforma de pedra que dá para os filhotinhos ficarem inclusive eles estão em um tronco de árvore que atravessa o rio na pontezinha bem, ali é um lugar perigoso para atacarem mas se vier algum carnotauro do outro lado do rio pela ponte pega eles agora é um lugar desculpe queター queira 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 ee car queira 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 Tensão total E aí a defesa se estendeu por muito tempo Um dia foi passando e a gente nessa luta aí Tentando evitar que os carnotauros passassem Olha aí quantos, olha quantos carnotauros E aí eles voltaram com tudo, olha aí Passou mordendo, sangrou Olha aí passou mais um E aí a defesa se estendeu Começou a terminar o dia O sol começou a subir A noite se aproximando A noite vai chegando Os ataques se sucedendo Os carnotauros tentando se infiltrar aqui nas defesas A gente bloqueando, gira pra lá, gira pra cá E foi assim por muito tempo Até que a noite chega em definitivo Trazendo a escuridão Mas pouca coisa mudou além da luminosidade A situação ainda é a mesma Carnotauro dos dois lados Eles tentam furar o bloqueio E morder os filhotes Às vezes mordem até mesmo os adultos E nenhum carnotauro tombou Nenhuma chifrada pegou em carnotauro A polegada está aqui do meu lado Temos um arbusto de comida aqui Que dá pra vir se alimentar Mas vai acabar já já Depois a gente vai ficar com fome Vai ter problema pra sair A gente vai ter que sair daqui Não vai dar pra ficar aqui não Vamos lá Defendendo aqui As entradas são só duas Vou comer um pouquinho Matar um pouquinho dessa fome Olha aí É não Carnotauro passou Acho que ele mordeu o polegada Não tenho certeza Bem Os carnotauros deram uma sumida rápida Vamos aproveitar pra vir beber água Olha aí Todo mundo descendo pra beber água O problema são os filhotes Nossa manada é até forte demais Um negócio com triceratops Pra se preocupar com o carnotauro Mas os filhotes morrem em uma só Passou um carnotauro com o carnotauro com o carnotauro Passou um carnotauro com o carnotauro Matou 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 o filhotinho que veio beber água Tirou proveito da situação Oportunismo Apfeltures Parabéns Parabéns pro carnotauro Que atacou direito Uma das poucas oportunidades que pintou Ele foi certeiro Matou o diabo E a gente agora vai aproveitar Que eles vão ter que ir lá comer a carcaça E vamos se afastar dali Procurar novas fontes de alimento Que tá todo mundo com fome E é isso Mas assim termina mais um episódio Na vida de Conan Não foi dos episódios mais difíceis Para o Conan Mas foi um episódio único Com essa interação Entre Diablo Ceratops E Triceratops Numa parte do cenário Bem singular Bem rochosa Íngreme Formando apenas uma passagem Espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio aqui na vida de Conan Que segue vivo E já caminha para o próximo episódio Deixem o like Um abraço E até a próxima Valeu